Música Essa é a sua oportunidade de fazer graduação ainda esse ano. Vestibular de inverno é na UNOPAR. Primeira mensalidade por nossa conta. Cursos a partir de R$ 99,00. Isso mesmo, cursos a partir de R$ 99,00. Então, tá esperando o quê? Vem fazer graduação de instância com qualidade e graduação com qualidade é na UNOPAR. Tô te esperando, vem pra cá. E pra você virar o jogo, a UNOPAR tá do seu lado. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Tu é a sua bandeira. Alô, está entrando no ar mais um programa UNOPAR em foco. Antônio Carlos, quais são as novidades? A novidade é que as aulas começam agora dia 1º de agosto. Sim, já tá pertinho. Já tá chegando aí. Então, vamos já correr fazer a sua matrícula. Que ainda estamos com aquela promoção maravilhosa. Sim. Que a primeira mensalidade nós pagamos. Seria julho. Primeira mensalidade. Então, julho nós pagamos. Isso ainda está. Mas a qualquer momento, essa promoção pode acabar. Sim. Então, a primeira mensalidade por nossa conta. E você só vai mesmo pagar a segunda mensalidade em agosto. Em agosto. Então, esse é um presente que nós estamos dando para te impulsionar, você fazer um curso de graduação com muita qualidade, que é o UNOPAR. E aí vem aquelas promoções maravilhosas. Nós temos cursos hoje de graduação por R$ 99,00. Isso mesmo. Quando eu penso nisso, eu falo, não é possível. R$ 99,00. É algo de errado, né? É algo de errado. É aquele negócio de R$ 3,00 por dia. Ah, R$ 3,00 por dia, um cafezinho. É isso mesmo. Então, você gasta para fazer um curso de graduação. E os nossos é de prêmio, gente. Enfermagem, fisioterapia, nutrição, arquitetura, engenharias, biomedicina por R$ 449,00. Isso mesmo. Imagina você fazer um curso desse, com o peso que tem esse curso de graduação, por R$ 449,00. E você vai fazer o nosso semipresencial, que é que você vem aqui, assiste a aula uma vez por semana, que é administração de empresa, recursos humanos, ciências contábeis, pedagogia, por R$ 269,00. Gente, R$ 269,00. Por oportunidade. O nosso online, vários cursos por R$ 99,00. O nosso semipresencial, R$ 269,00. E o nosso é de prêmio. Você vem duas vezes por semana, porque aí tem as aulas de laboratório. R$ 449,00. É isso mesmo, gente. Então, tem que aproveitar, tem que estudar. Eu acho que fazer graduação nunca ficou tão fácil. Eu lembro que, cara, como era difícil fazer um curso de graduação. Sim. Como era caro fazer um curso de graduação. E a UNOPAR foi barrando. Nós fomos derrubando tudo que era barreira. Eu lembro quando eu cheguei em Teresópolis, há 17 anos atrás. Cara, era impossível alguém de Teresópolis fazer um curso de graduação. E hoje, são mais de 10 mil pessoas formadas em Teresópolis. Falar em Teresópolis, estou ganhando o título de cidadão Teresopolitano agora, 1º de julho. Que legal. Obrigado, obrigado, Marra. É com muita honra, com muito prazer. Porque eu sempre adotei Teresópolis como a minha cidade. E Teresópolis agora está me adotando. Te adotando. Então... Ou reconhecendo isso, né? É, mas eu tenho muito que agradecer mesmo, porque eu sou um Teresopolitano, nada. Apesar de ser um carioca da gema, mas sou Teresopolitano. Então, agora, posso bater no peito, que é 1º de julho. Estou lá recebendo o meu diploma lá. Mas, voltando à UNOPAR. Então, são mais de 10 mil pessoas que nós já formamos em Teresópolis e a regiãozinha aqui. Sim. Bom sucesso, né? Exato. Então, é isso, gente. E você está esperando o quê? Cara, é simples. Se você for optar pelo online, você vai ter sua aula, você vai fazer tudo na sua casa. Se você optar pelo sempre presencial, que é uma vez por semana, você vem aqui assistir a aula uma vez por semana. E se você for optar pelo ZD Primo, que são os cursos que você tem que ter aulas de laboratório, tem que vir duas vezes por semana. Simples assim. Sim. E é importante lembrar, esse que é totalmente online, você tem uma estrutura, aqui também atende, uma dúvida, precisa de um computador, biblioteca, tem tudo aqui. Muito bem lembrado, Carlito. As portas estão abertas. Sim. Nós abrimos das 9 da manhã até as 22 horas. Então, mesmo que seja online, pode vir aqui usar a nossa estrutura, usar o nosso computador. Já tirar uma dúvida, ter alguém. Sempre tem gente para tirar dúvida. Nós temos a nossa plantonista aqui, que se chama Janice. Sim. Ela fica por conta de ensinar o pessoal a como mandar trabalho, a como, enfim. Então... Tem muita gente que tem esse medo do online, ah, eu estou em casa e dúvida o que é que eu faço. Ah, não tem nem computador. Não tem nem computador. Bom, vem para cá. Usa o Unopar, né? Aqui tem mais de 100. A tua espera aqui. É isso mesmo. A internet muito boa. Então, é isso. Tem que estudar e fazer graduação. E assim, por que escolher a Unopar? Porque a Unopar é pioneira em ensino à distância. A Unopar é a única que tem a plataforma há quantos anos de EAD em ensino à distância. E mais, estamos mais em 2.300 cidades. Aí você tem uma grande recompensa, que é aquela que nós sempre falamos. Qual é o benefício disso? O benefício, se você está hoje morando em Teresópolis, está morando em Nova Friburgo e vai se transferir para Belém, lá tem uma Unopar, você só muda o prédio. As aulas são as mesmas. Mesma coisa, não perde nada. Se você vai lá para o Porto Alegre, eu estou indo para os extremos, para o Acre. Vai ali para pertinho, para Cabo Frio. Para Cabo Frio. Isso aí, pronto. Você só muda o prédio. As aulas são as mesmas, o sistema é o mesmo. São 2.200 cidades por aí já. Como crescer. Aqui a Unopar tem praticamente várias cidades. As grandes cidades do Brasil têm uma Unopar. Então, é isso que é importante. E o seu diploma de peso. Por que? Sim. A Cogna, que é a dona da Unopar, é o maior grupo educacional do mundo. Só isso, gente. A Unopar hoje já tem mais de um milhão de alunos estudando. Fizemos agora, nesse ciclo, foi um recorde, 450 matrículas. 450 matrículas. Gente, então isso chama o quê? Qualidade, isso chama tradição. Isso tem esse símbolo aqui. É isso, é fazer com qualidade. E aqui também não tem as mentiradas. Aqui não tem mentira. As pegadinhas. Aqui não tem pegadinha, aqui não tem mentira. Quando eu falo que o nosso CD Prima é 449, porque ele é 449. E você vai formar pagando 449 só com os aumentos de lei. Mas não é lei da Unopar, não. Os aumentos do governo. Às vezes 6%, 5%. Como é um aluguel, uma casa, um apartamento. Às vezes a Unopar não sobe. Não sobe. Então, as outras aí jogam a isca, você vai lá, paga... É por bloco, é por matéria. É por matéria. Daqui a pouco, um curso aí de enfermagem, nutrição, você está pagando mais de 2 mil reais por mês. É isso que nós ouvimos aí em todas as cidades que nós estamos. Cabo Frio, Teletrópolis, Petrópolis. Essa confusão aí. E essas que vêm e vão embora? Essas são as piores, né? Pega o seu dinheiro... Te deixa na mão. Te deixa na mão. E a Unopar, não. Eu estou aqui nesse prédio há 17 anos. 17 anos. Em Friburgo, nós estamos lá há mais de 10 anos. É isso mesmo. Então, gente, nós não somos aventureiros, né? Começou por um andar, né? Hoje é um prédio todo. Hoje é um prédio todo. Em Friburgo, começamos lá numa casa. Hoje nós estamos lá no complexo da Arca. Aliás, vamos lá, venha visitar os nossos polos. Vai na Arca. Hoje a Arca, você sabe, né? Sim. É um shopping de céu aberto. Você vai lá. Lindo. Tem tudo a ficar. Monstruoso, gente. Tem tudo. Eu acreditei na Arca. Eu fui o primeiro cara a me instalar na Arca. É, tudo em rola. Aquela com os ondas nada. Eu fui lá e vum. Entrou a Unopar. E é isso. Hoje está lá. Então, vocês têm que ir aqui. Vocês, Friburgo, vai lá conhecer a Unopar. Procura o Anderson. Bate um papo lá. Isso mesmo. Vê a estrutura daquilo. Vai ver a estrutura da nossa cozinha. Vai ver o nosso laboratório. É isso, gente. É muito importante você ir lá visitar. Ou lá ou aqui. Você conhecer. Vai ter um papo com as meninas que estão aqui. Conhecer o prédio. Conhecer o prédio. Então, gente, é estudar com quem tem tradição. Tradição em ensino à distância é um onopar. Não tem outro. Isso não tem o que duvidar. Não tem o que pensar. Não tem que ter dúvida. Cara, vamos estudar. Vamos fazer graduação. O mercado está competitivo. Eu sempre falo isso. Seletivo. Muito. Tem que ter graduação. Aí, depois da graduação, pode graduação. Olha a Mônica também. Já emenda um no outro. Mônica vem aqui nos nossos programas. Está sempre com promoção. Está aqui o celular da Mônica. Liga para a Mônica. Liga para a Mônica. Você que já está com a graduação, vem fazer um após com a gente. Temos pós-graduação de R$99,00 também. 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 Graduação por R$99,00. Pós-graduação por R$99,00. E a Mônica falando comigo, já tem pessoas fazendo a segunda, a terceira após. Estão indo. Estão indo. E para você que não sabe, você se graduou com determinado valor, seu salário. Você fez a após estar na mesma empresa. Já é automático. É lei. Já aumenta o seu salário. Então, gente. E outra coisa. Está desempregado, está precisando de uma grana. Vem trabalhar com a gente. Olha aqui o telefone saindo aqui embaixo. Olha lá. Olha a consultoria de educação. Cara, tem gente aí ganhando R$10.000,00 por mês em ser um consultor da Unopar. Liga aqui, Ricardo. É isso mesmo. Você vê o que é o seu consultor de educação da Unopar. Não só para você que está na Unopar, quanto você que está aí. Está aí. Você pode ser um consultor que está ganhando seu dinheiro. Olha, é um dinheiro a mais. E como é fácil. Você faz cinco matrículas aí, você já ganha, sei lá, quase R$1.500,00. É isso mesmo. Gente, então é isso. Graduação, pódio de graduação. Está desempregado? Nós estamos resolvendo o problema de vocês. Estamos sem dinheiro. Vem para a Unopar, né? Vem para a Unopar. Vem para a casa. Vai dar um jeito. Quer estudar com qualidade? Quer fazer graduação? Unopar. Unopar. Quer fazer uma pódio de graduação? Unopar. Está precisando de uma grana? Procura. Vem ser um consultor de educação da Unopar. É isso, gente. A nossa promoção, vou repetir, sendo repetitiva. Isso. Primeira mensalidade por nossa conta. Mas presta atenção. Isso mesmo. A primeira. Isso pode acabar a qualquer momento. A qualquer momento. Então você tem que aproveitar. Bem ou mal se a pessoa for fazer um curso de R$449,00, já está ganhando R$449,00. Isso aí. A primeira nós estamos pagando. Aí você só vai pagar a segunda em agosto. Mas essa promoção pode acabar a qualquer momento. Vem rápido. Se inscreva na Jardim, se inscreva. Ou Terezópolis, ou Nova Friburgo. E, cara, e essas mensalidades? R$99,00, um curso de graduação online. Nós temos vários cursos por R$99,00. Semipresencial por R$269,00. Cara, e deprimo R$449,00. Meu Deus, vamos estudar. Vamos fazer graduação. E vamos fazer graduação com qualidade. É aqui na Unopar. É Unopar. Então, gente, é isso. Não vamos perder tempo. As aulas já começam agora no dia 1º de agosto. 1º de agosto é rápido, ligeiro. É bem dizer um mês. É um mês e você já está estudando. Não vamos deixar para amanhã, não vamos deixar para mês que vem. Gente, é agora. A promoção está aí no ar. Primeira mensalidade para o nosso... Os telefones estão aqui. Liga. Liga. Vem. Se não tem tempo, liga aqui. Vestibular é online. Você faz vestibular na sua casa. Olha isso. 0,800 também. 0,800 não paga nada. Absolutamente nada. Primeira mensalidade para a nossa conta. Vestibular você não paga nada online. Você só vai se preocupar em pagar a sua segunda mensalidade, que é em aluno. Isso aí. Vamos encerrar com a nossa frase? Encerrar que não temos mais nada para falar. Eu estou te esperando. Estou te aguardando para você fazer graduação com qualidade. e graduação com qualidade chama-se UNOPAR. Não adianta ficar dando cabeçada, procurando essas outras aí, que nem precisa falar mais. Porque eu falo e sempre estou aqui. Então... É isso aí. Então estou te esperando. Estou te aguardando. Vem estudar com qualidade e fazer uma excelente universidade de graduação, que é UNOPAR. Então estou te esperando. Vem para cá. Vem. E vem estudar na UNOPAR. Essa é a sua oportunidade de fazer graduação ainda esse ano. Vestibular de inverno é na UNOPAR. Primeira mensalidade por nossa conta. Cursos a partir de R$ 99,00. Isso mesmo. Cursos a partir de R$ 99,00. Então, está esperando o quê? Vem fazer graduação em distância com qualidade e graduação com qualidade é na UNOPAR. Estou te esperando. Vem para cá. E para você virar o jogo, a UNOPAR está do seu lado. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Tu é a sua bandeira. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto